A inspiração é fundamental, mas ela é a primeira chama. Agora, o que você faz com isso tem que soar bastante. Bom, aqui é um lugar muito especial, porque é o ateliê da minha mãe. Então, é um lugar onde se cria. Eu não sou artista, sou cientista, mas é um lugar para mim que eu também consigo criar. Me ajuda a me inspirar quando eu estou pensando num projeto científico. Eu vou para a universidade de duas maneiras, depende de como está o tempo. Eu vou de bicicleta ou eu vou de metrô. Tem um metrô muito perto da minha casa que para em frente da faculdade. Eu invisto em transporte público, quer dizer, transporte público ou alguma alternativa ao carro. O que me encanta, sempre me encantou desde criança, é fazer pesquisa de cérebro. Quando eu era criança, eu queria fazer o transporte de cérebro. Eu tinha um joguinho de computador, que era de fazer cirurgia de cérebro. E eu gosto muito de idosos, gosto de trabalhar com idosos. Então, acabou unindo o útil ao agradável e eu acabei enveredando nessa área que eu gosto muito. Puxa, montar o laboratório, arrumar o material, como pagar a conta do mês. Tem muita gente, como eu também tive, de três outros empregos, porque não é daqui que você consegue ter o sustento. A pesquisa que a gente está fazendo é tentar determinar quais são as causas de demência, de perda de memória em idosos no Brasil. Esse é um trabalho que necessita que a gente compare como a pessoa estava em vida, como ela atuava, com o que a gente encontra no cérebro que são doados pelos familiares dessas pessoas depois que elas morrem. Se os familiares autorizam a doação, eles são entrevistados de uma forma especial. E aí, então, essa pessoa vai ter um diagnóstico clínico. Quer dizer, como ela tinha? Se ela tinha esquecimento de memória, se não tinha e algumas outras coisas. Em paralelo, são produzidas lâminas histológicas. Então, a gente olha essas lâminas e vê o que tinha. E aí, a gente compara o que foi achado no cérebro com o que tinha em vida. E aí, a gente determina qual era a causa do esquecimento. A prevenção para isso é prevenir o que a gente chama de fatores de risco cardiovascular. O que é isso? São coisas que aumentam o risco de ter uma doença cardíaca ou de ter uma doença dos vasos. Isso vale a mesma coisa para os vasos do cérebro. E que são três pilares muito simples. Controlar a pressão, fazer exercício e ter uma dieta balanceada. Aí, eu achei super legal a ideia do prêmio. Eu falei, tá bom, vou mandar, né? Quer dizer, mandar não tira pedaço de ninguém. Eu lembro que eu estava em casa com os meus pais e eu fiquei tão feliz. Eu vi o prêmio na internet. Aí, eles vieram todos no meu computador, assim, aí tinha escrito parabéns, você ganhou o prêmio. Foi super legal. Geralmente, a gente recebe prêmio e não tem nenhum apoio financeiro com isso. E esse prêmio tem. Ajuda muito ter um reconhecimento externo. Porque uma coisa é o que eu falo, eu acho isso importante. E outra coisa é ter um reconhecimento externo da comunidade científica que tinha um júri de pessoas capacitadas julgando diversos projetos. Uma parábola que eu gosto é de um velho que estava plantando uma árvore. Chegou um jovem para ele e falou, por que você está plantando essa árvore? Vai demorar 30 anos para dar frutos e você já vai ter morrido. E ele fala, mas quando eu nasci, eu já tinha árvores com frutos. Porque provavelmente alguém plantou antes do que eu. E ele fala, mas quando eu nasci, eu já tinha árvores com frutos.